Peraí, calma, vai. Esse vídeo é pra apresentar pra vocês os meus filhotes, demoníacos. Esse é o Chorão. Ó o tamanho desse bicho. Dei de mamar pra essa criatura. Ó, parece um tocinho. Né, meu moleque? Mostra pras pessoas como você é lindo. Sou lindo. Vem cá, Mia. Olha, Mia. Olha. Olha, Mia. Gente, me tira daqui. A tia me tortura. Essa é a Mia. Dei mamar pra ela também. Sem vergonha. Vergonha. Essa é a Bentinha. Olha esses bigodes, gente. Olha esses bigodes. Olha esses bigodes. Vocês têm que adotar. Eu torturo. Aposto que tá todo mundo morrendo de inveja. Agora eu vou apresentar a Cat Junina. Cat Junina ainda não tá pra adoção, porque ainda não foi castrada. Mas tirem ela daqui. Ela é demoníaca. Né? Aqui. Que bonita. Bonita. Para com isso, menina. Agora o Meryl Imenso. Tadinho. Tava fazendo cocô. Olha a pinta. Olha essa pinta. Meryl Imenso. Tá? Falta quem? Falta... Dion. Dion. É imenso. Dion. Vem cá, Dion. Vem cá, gostoso. Olha, Dion. Dion. Falta um chorãozinho. Chorãozinho! Encara sua tia. Encara sua tia. Mostrar pras pessoas como você é lindo. Vem. Mostra. Como você abraça a sua mãe que te deu de leite na boca. Todo mundo animado hoje nesse quarto. Esse é o chorãozinho. Que vergonha. Conrona. Quem mais? Acabou. Não tem mais. Acabou. Todo mundo agora. Todo mundo. Todo mundo. Meryl Imenso, de novo. Cora, moleque. É tchau pras pessoas. Tchau, pessoas! Tchau, pessoas! Pronto. Desligo, desligo.